Legal, gente! Bom dia! 11 horas da manhã. Estamos começando aqui o Pei na Hora, segunda-feira. Como é que é? A música é sexta-feira linda. Vamos falar segunda-feira linda, não é? Segunda-feira linda, é verdade. Estamos começando uma nova semana. Que legal, gente! Hoje é feriado, meu povo! Olha só! Aliás, o que tem de feriado? Parece que o ano que vem, já recebi aqui pelo WhatsApp, parece que vai ser pior, né? Parece que o ano que vem, o que tem de feriado... Ah, e tem a Copa do Mundo! Por Ave Maria. Depois, a eleição é um bocado de coisa para acontecer em 2018. Bom, gente, hoje é dia da consciência negra. Uma data para a gente discutir sobre preconceito e racismo. Na verdade, nem deveríamos falar sobre isso. Mas, infelizmente, vivemos em uma sociedade negra onde ainda sofre muito pela cor de sua pele. Gente, não é a cor da sua pele que determina quem você é. Você pode ser branco, preto, vermelho, azul, roxo. Imagina! Nós vamos parar esse negócio. Não tem que parar com essa bobagem de cor. Para! Amar o próximo, independente de raça, de cor, de opção sexual e de religião. Apenas ame o próximo. Ele é um ser humano igual a você. E isso é que é gostoso você ter, sabe? Essa coisa linda de estar abraçando uma pessoa que é idêntica, que é igual a você, tá? Esse é o recado que eu deixo aqui para abrir esse programa que tem cada pessoinha linda hoje, tá bom? Bom, nós vamos conhecer um projeto que vem mudando a vida de deficientes físicos. E também nós vamos trazer hoje o esporte de uma forma tão bonita que ele acaba transformando a vida de pessoas. Então, é isso que nós vamos mostrar daqui a pouquinho para você aqui no nosso programa, aqui no Bem Na Hora. Olha, nem falei de futebol, hein, Dedé? Nem falei de futebol. O Santos ganhou de 1 a 0 do Grêmio. Mas também se não ganha, eu vou te contar. O Grêmio todo arrebentado. O Santos foi lá e acabou ganhando. Acabou ganhando 1 a 0. Mas essa já foi. Coringão levou. Raiane está feliz da vida e toda a galera corintiana. Mas deixa eu dar uma notícia aqui muito boa. Uma notícia que é de dar orgulho, sabe? Independente da sua religião, você que está vivendo agora, porque aqui a gente fala do bem, do bem. Olha que bacana a atitude do Papa Francisco. Você sabia que ontem foi o dia criado sobre o Dia Mundial dos Pobres. E o Papa Francisco serviu o almoço aos necessitados. E almoçou com eles. Convocou alguns restaurantes para que pudessem doar comidas às pessoas em situação de vulnerabilidade. E claro, lógico que o melhor seria não ter que pedir para dar um prato de comida que mais precisa. Mas o que eu achei bacana é a atitude do Papa e vim aqui compartilhar com vocês aí de casa. Esse Papa sempre surpreende a sociedade com seus gestos nobres, com seus gestos humildes. Isso é que é importante. Gostei muito. É bom começar a semana assim, com coisas boas, com atitudes do bem. Mas vamos para a matéria de hoje. Vamos lá. Uma turminha de atletismo tem sido motivo de orgulho em Penápolis. Alô, Penápolis! Todos os integrantes são deficientes físicos e intelectuais e mostram que não existem limites para dentro do esporte. A professora que começou esse trabalho está até hoje com essa equipe especial. E os planos são de expandir cada vez mais a iniciativa do bem. Vamos acompanhar juntos. Pode rodar. Hoje nós vamos conhecer uma professora bem legal. Ela tem uma turma especial de atletismo. São atletas com diferentes tipos de deficiência física e intelectual. Nós estamos na Secretaria Municipal de Esportes de Penápolis, de onde sai a van que leva esses atletas até o estádio Tenente Carriço para o treinamento. Bora conhecer essa história? Miriam começou a trabalhar com a equipe de atletismo há nove anos. Era para ser uma turma comum, mas aos poucos ela foi sentindo a necessidade de integrar pessoas com deficiência. Eu trabalhava com crianças do convencional e adulto. A gente foi participar de corridas de rua. E entrou um atleta especial, né? A partir desse atleta a gente começou a adquirir mais atletas, né? Eu comecei a andar na rua e comecei a convidar eles a participar da equipe. O primeiro Jogos Regionais que a gente participou foi a Ilha Solteira com dois atletas. Conseguimos o segundo lugar. A partir disso, abriu um leque para a cidade, né? Hoje a gente tem mais de 20 atletas na cidade que competem os regionais e os Jogos Aberto. E a gente tem alguns atletas que participam da Liga da Caixa. O grupo é o orgulho da professora e de toda a cidade. É uma satisfação. Eles vão na minha casa. A gente tem uma família. Eu não me vejo dando aula no convencional. Eu me vejo dando aula só para as pessoas especiais hoje. Eles me preenchem. Eles têm mais vontade de aprender, sim. Mas também tem outra coisa que eles têm. Força de vontade. Pode estar chovendo, pode estar sol, calor. Eles vão treinar. Mas chega de conversa que está na hora do treino. Gente, a van já chegou. Essa daqui é o motorista Mauro que vai levar os atletas para o estádio Tenente Carriço. Bora lá, então, para o treino? O primeiro a subir no veículo foi o André, de 39 anos de idade. Depois, foi a vez de uma cadeirante que tem 29 anos. Ô, Mônica, você decidiu entrar para o atletismo por quê? Eu sempre gostei de esporte, né? E por conta de eu ter ido para a cadeira, eu tinha parado. Aí eu vi a oportunidade de voltar e voltei. Qual foi o problema que você teve, Fih? Eu tenho artrite reumatoide. Aí dá deformidades, assim, nas articulações. E aí eu fui para a cadeira, né? Por conta disso. E você gosta de ir lá, de vir pegar a van, ir para lá nos treinos? Isso é legal? Muito legal. Porque a gente faz novas amizades lá também, né? Não é só o treino em si, assim, o esporte. Mas as amizades que a gente construiu lá também. Esta é a última casa que a gente vai passar, até porque alguns atletas vão por conta própria mesmo até o estádio. Vamos ver quem é. Olá, tudo bem? Tudo bem. Como que é o teu nome? Maria Socorro. Maria Socorro, me fala uma coisa. Você gosta do atletismo? Ah, eu gosto. E você perdeu a visão como? Eu tenho sarampo e meningite. Por que ir para o atletismo? Por que você quis? Porque é bom a gente, é bom, né? Porque a gente fica parada, né? Está sempre nativa. Isso, eu faço até aula de dança também. Ah, é? Eu adoro dançar. Não fica parada, não? Não. E no atletismo você faz o quê? Ah, eu faço corrida e o peso. Nós já chegamos aqui no estádio Tenente Carriço, onde o pessoal treina duas vezes por semana. E esse treino é bem puxado? Ah, tem que ser puxado, né? Porque tem jogos regionais, jogos abertos. Então tem que ser bem puxado. Vamos começar que a gente já está atrasado, né? Já está atrasado, sim. Vamos lá. Socorro finalmente troca os saltos altos pelos tênis. E por aqui não faltam medalhas, símbolos de importantes conquistas. Quando você pega a medalha na mão, o que você sente? Ai, aí muda, né? Muda bastante. Muita alegria. Uhum. Coração fica a mil. Parabéns para a Miriam. Vou aplaudir a Miriam, Ronan. Vou aplaudir a Miriam. Até para dizer que a gente acompanha essa equipe de Penápolis. Eles são fantásticos. Dão um show nos jogos regionais, nos jogos abertos. São fantásticos. E a Miriam faz esse trabalho, eu sei, com o maior carinho do mundo, né? Chegou uma pessoa que tinha uma deficiência e ela começou a treinar essa pessoa. E aí vieram outras, vieram outras. E todas elas, mesmo com todas as dificuldades e limitações que elas têm, na verdade, elas têm superação dentro do coração. E fazem da hora do atletismo, realmente o seu meio de estar socialmente também junto às pessoas que gostam tanto desse esporte. Elas vão lá para praticar e para fazer o bem. Agora, se não é a Miriam, não teria isso. Então, a Miriam tem que ter todos os nossos aplausos aí, tá bom? Deixa eu dar um abraço para a Maria Socorro e para a Mônica. Essas atletas, que coisa boa, meninas! Vocês são sensacionais. Ó, já já a gente vai ver mais um pouquinho sobre elas, tá? Já já. Você vai conhecer já no segundo bloco, tá bom? Mas agora tem um recado para você que já está aí, quase de malas prontas para, ó, pegar a estrada nas férias de fim de ano. Fala aí, fim de ano já está chegando mesmo, né? Já fez a revisão do carro? Ainda não? Não trocou os pneus? Não! Corre já para a JS Pneus. A JS Pneus é especializada em carros nacionais e importados, sem contar que tem tudo o que você precisa e com uma linha completa de pneus à sua disposição. E o melhor, preços que cabem no seu bolso. Na JS você divide, sabe em quanto? Em até 10 vezes sem juros. Isso mesmo, 10 vezes sem juros. Ah, e claro, a melhor equipe de mecânicos de toda a região. Nada melhor do que contar com quem entende do assunto. Então não deixe de ir à JS Pneus. A JS Pneus fica na rua Agua P.I. 1536 em Arasatuba. O telefone é fácil, 3117-7701. A JS também cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência. JS Pneus. E nós vamos agora para um intervalinho e nós vamos votar já já, porque no próximo bloco eu tenho uma visita para lá de especial aqui no programa. E ainda você vai continuar assistindo a essa matéria gostosa que nós estamos mostrando hoje dos atletas que dão um show em Pernápolis. Então não saiga daí. Gente, novamente estamos de volta às 11h16. Agora é 11h16, o tempo está passando rápido. E o seu feriado aí, tá legal? É, que coisa boa. Bom, mas agora é hora de fazer um convite do bem. No próximo dia 24 de novembro, isso mesmo, sexta-feira agora, eu, o Marcelo Casagrande, a Miria Filizola e todos os apresentadores do SBT Interior, nós estaremos no comando de um programa super especial, ao vivo, com mais de 3 horas de duração, direto do Teatro Paulo Moura, dedicado à ACD de São José do Rio Preto. Participação especial, você viu quem vem? O cantor Daniel. Olha só. Ei, Daniel. Esse é fantástico. Carreira e Capataz, cantam demais, gente. Até rimou. Carreira e Capataz, cantam demais. Venha participar com a gente, fazer parte da plateia do bem. O valor de 10 reais do ingresso solidário será doado à ACD. O programa terá a participação dos artistas regionais que se uniram a esta causa. Com certeza será um programa repleto de emoção, de solidariedade e muitas atrações. Nada melhor para mostrar que existe sim pessoas do bem, como eu, você, preocupados com o próximo. Ame ao próximo e compartilhe a esperança. SBT do bem. É sexta agora. Sexta-feira agora, tá bom? Bom, mas agora eu quero acompanhar mais um pouquinho desse treinamento que a Miriam faz em Pernápolis com atletas especiais. Roda a matéria. Aqui fica fácil perceber que os obstáculos existem sim, mas eles são superados com muita força de vontade. Porque para esta turma, o esporte não pode parar. João Paulo é muito bom na corrida e no salto em distância. No coração, o profundo desejo de se dedicar cada vez mais naquilo que ele considera a grande paixão. O João Paulo, gente, já treina aqui há cinco anos. E corrida é a sua especialidade? Para mim é meu sonho, né? Eu sempre quero ir cada vez mais além, né? E fala, qual que é a sensação quando você participa de uma competição? Ah, muita adrenalina, muita emoção, né? Para o público ver a gente assim, né? Para a gente é muita... sou muito grato a tudo isso, né? E me fala um pouquinho, a professora pega no pé? Pega. Tem hora que a gente quer desistir, ela vai lá, aconselha a gente, fala que é difícil. A gente tem que lutar, né? Tem que persistir, que nada é fácil. O Ademir, mais conhecido como o Bigu, era bem conhecido no mundo do futebol, até perder a perna. Com a diabetes, né? A gravidade da diabetes, foi onde não teve jeito, não teve como. Eu fiz essa amputação, mas mesmo assim me sinto hoje feliz também, né? Sinto com orgulho para receber muitas medalhas para o Penápolis, ouro, Todas as competições que eu faço, regionais para a cidade de Penápolis, todas as cidades que eu fui, eu sou ouro para a Penápolis. O problema físico do Evandro tem relação com uma paralisia. O esporte só veio a acrescentar na vida dele. Eu sempre participei de esporte, em 97 fui para fora, fui para o Canadá. Eu participei das Olimpíadas Especiais. Ganhei um monte de medalha. Eu comecei correndo, dois anos correndo. E hoje você faz mais alguma modalidade? Faço o peso e o dardo. E qual que é mais difícil? Para mim, agora nenhum. Acostumou com todos? Costuma, a gente tem que... Acostuma, né? A deficiência da renda ensina a gente... Persistir? Persistir? Eu sou, hein? Persistir. Adão também preferiu largar a rotina de uma vida pacata dentro de casa para se envolver com o mundo do atletismo. Eu passei a fazer parte em 2008, que a Miriam teve essa iniciativa de montar essa equipe deficiente, porque antes não tinha. E eu ficar muito tempo dentro de casa, parado, sem fazer nada. Isso, para mim, é um esporte, né? É um jeito de se locomover, praticar algum esporte. Todos eles são uma lição de vida. Para a Mônica, por exemplo, lidar com a cadeira de rodas não é nenhum problema quando se vive as conquistas que o esporte proporciona. Gente, já deu para perceber que por aqui não faltam medalhas, né? A Mônica também está segurando algumas. Essas são quais medalhas? Essas aqui são dos arremessos que eu pratico, né? De escudardo e peso. Esse ano foi um pouquinho menos do que eu esperava, né? Mas, graças a Deus, trouxe três. Isso aqui não é nada. Nunca desisti, né? Nunca desisti. Eu levo minha vida normal e não deixo de fazer nada que eu queira fazer. Eu vou e faço. É lógico que é um pouquinho mais difícil, mas a gente tem que superar os limites. E o projeto com atletas especiais promete crescer. O ano que vem a gente quer começar com as crianças também das escolas, né? Tem bastante crianças especiais na escola, quanto física e mental, né? E a gente tem projeto para montar umas 30, 40 crianças aqui no estádio municipal. Já colheu os frutos, né? Para daqui três, quatro anos ter uma equipe muito forte. O que é isso, gente? Só tem caminhões aí, pelo amor de Deus. Pessoal, cheio de medalhas, cheio de medalhas e de superação. Superação e força de vontade é o que mais me impressiona nessa turma. Você aí de casa, que está aí deitadão no sofá agora, sossegado e tal, de repente está reclamando da vida? Para com isso, hein? Para com isso. Pega esses exemplos de vida. O João, o Ademir, a Mônica, o Evandro. Aplausos, Ronald, aplausos para esses atletas fantásticos. Eles poderiam ficar se lamentando, né? Dos problemas físicos. Mas não, encontraram no esporte um jeito diferente de olhar para a vida. Um olhar de otimismo. Gostei do que o Evandro falou. Ele falou que a deficiência ensina a eles serem persistentes. Olha que dica. Pega a dificuldade que você está tendo na vida e persiste. Porque uma hora a vida muda. Mônica, que exemplo de pessoa, hein? Muito legal, gente. Parabéns mais uma vez a Miria. Sei que você cuida com tanto carinho dessas pessoinhas aí. Muito obrigado, viu, Miria? Muito obrigado mesmo. Bom, e agora eu tenho um recado da campanha Fios da Esperança, onde o SBT Interior tem a honra de participar. Estaremos durante o mês de novembro inteiro recebendo lenços, chapéus e bonés para doarmos para o Instituto Fios de Esperança. É um projeto de amor. Sabe para onde eles vão? Para pacientes em tratamento do câncer. Então, se você tem aquele cabelão e quer fazer um bem, você pode doá-lo. Basta ir até o salão da sua preferência e fazer o corte. Ah, Hernandes, eu sou de Araçatuba e eu não tenho condições de fazer o corte. Ligue aqui para a nossa produção agora. Pode ligar. 18-363-3000 que nós vamos agendar para você. Mas atenção. Cabelo precisa estar bem cuidado. A mecha precisa chegar com no mínimo 15 centímetros e ser saudável. Venha fazer parte desse Esquadrão do Bem. As doações de lenços, chapéus e cabelos podem ser entregues nas sedes do SBT Interior. O endereço vai estar passando aí na sua tela. Mas hoje eu tenho aqui uma visita para lá de especial. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu já te conheço, hein? Você não é a Dudinha? É. Hã? É. Dudinha, não é? É. Você já esteve aqui no meu programa? Já. Você veio também para fazer o bem. E hoje está de volta para fazer o bem. O que é que você resolveu fazer para ajudar o programa hoje? Cortar meu cabelo para doar. Você cortou o seu cabelo para doar. Está aí com você? Está aqui. Está aí? Olha só. Gente, dá uma olhadinha aqui. Olha o que a Dudinha fez. Ela cortou. Que cabelo lindo, Dudinha, que você tem. Ela cortou o cabelo. Olha, vou colocar aqui, tá bom? Vou colocar aqui junto com os outros que já chegaram. Agora, conta aqui para o Hernandes. Por que você resolveu fazer a doação do seu cabelo? Porque um dia eu vi a minha avó usando um lenço na cabeça. Aí eu fiquei pensando, tá, tá. Aí até que um dia eu vi num vídeo que a menina cortou o cabelo para doar. Aí eu pensei, por que só a menina pode fazer? Eu também não. Eu cortei. E você cortou. E a vovó usava lenço por quê? Porque ela tinha câncer. Ah, ela tinha câncer. Câncer de mama? É. Isso. E ela tinha câncer. Você era bebezinho quando a vovó faleceu, é isso? Sim. Foi morar com Deus. Foi morar com Deus. Tá. E aí você viu aquela foto com o lenço e falou, não, eu quero ajudar essas pessoas também. E resolveu fazer a doação. É isso? Isso. Eu já doei duas vezes. Essa é a segunda vez. Ah, essa é a segunda vez que você doa? Você já doou uma outra vez? E você sabe o que eles vão fazer com o seu cabelo? É fazer uma peruquinha pra dar pelo menos um cabelinho pra eles. Ah, olha só, gente. Ô, 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 Ronan, vamos aplaudir a Duda? Vamos aplaudir? Dudinha, você é fantástica. Ó, eu vou ter que fazer um recadinho ali, mas eu quero voltar pra gente terminar o programa juntos, tá bom? Isso, tá bom. Mas olha, eu fiquei tão feliz. Ah, e o Sivuca? Me conta aquele peixinho teu. Tá lá? Tá grande. Ganhou mais um coleguinha lá, é verdade? Mas ele tá no outro aquário. Ah, no outro aquário? Legal, gente. Conversar com a Dudinha é tudo de bom. Essa menina é incrível. Bom, que o fim de ano é uma época cheia de coisa boa, todo mundo sabe. Mas ela fica ainda melhor se você se cadastrar no Clube Fato. O Clube de Descontos do Mufato. São ofertas exclusivas, descontos imbatíveis e muita, mas muita vantagem pra você. Além de ser super rápido e fácil de cadastrar. Você ainda pode baixar o aplicativo e receber tudo isso em primeira mão. Olha só! Quer economia? O fim de ano no Fato tá cheio de coisa boa pra você. É Natal e Ano Novo cheio de preço baixo. Tem desconto e ofertas Clube Fato de montão. Não perca! Arroz Anceli, 5 quilos, R$ 9,97. Farinha Globo, 1 quilo, R$ 1,58. Toddy, 400 gramas, R$ 4,65. Bebida Láctea Saboroso, 850 gramas, R$ 1,98. Sabão Líquido Brilhante, 1 litro, R$ 8,48. A cada R$ 50,00 concorra a 4 carros. Mufato faz bem feito! É isso aí, gente! O Mufato faz bem feito mesmo! Mufato, sempre com você! Bom, gente, deixa eu continuar aqui com o programa. Eu vou voltar pra Dudinha. Mas antes, deixa eu dar um recadinho. O Dedé, mostra essa família bonita, Dedé. Esse é o Marquinho. Mostra a Carol. Né, Carol? Muito obrigado aí por estar aqui com a gente. A Helenita, muito obrigado. E o Luiz, que joga futebol, rapaz. Olha que tubinha legal. Essa é a família do meu querido Marquinhos, que eu chamo carinhosamente de Dedé. Família linda. Muito obrigado por estarem aqui comigo, viu? Que bom. Hoje é feriado, né, gente? Então a gente tá sossegado aqui. O Marcelo já tá chegando aí pra apresentar o programa dele, mas deixa eu terminar aqui com a Dudinha. Dudinha, fala aí pra essas meninas, pra essas pessoinhas que estão vendo o nosso programa agora. Dá um recadinho. Fala pra elas também fazer o que você fez aqui com essa atitude sua. Faz uma chamadinha. Olha, já que você tem cabelo grande e dá trabalho de cuidar, doa pra quem precisa. Então por quê? Quando tem cabelo comprido, dá trabalho pra cuidar? Dá. Quando eu ia pra minha escola de cabelo grande, nossa, eu ficava lá uma hora penteando aquele cabelo embaraçado. E você sabe que você ficou linda de cabelinho curto? Ficou muito linda. Vamos terminar o programa comigo? Vamos? Então. Vem pra cá. Vem pra cá. Vamos juntos aqui. Eu e você. Vamos terminar o programa. Aqui pertinho do logo do Bem na Hora. Aqui, ó. Aqui tá bem, né? Aqui estamos bem. Bom, Marcelo, tá tudo bem? Tudo tranquilo? Muitas notícias no feriado. Muitas notícias no feriado, né? Tá aí o Marcelo Casagrande. Você conhece o Marcelo, né? Você viu que bonitão ele, né? É um cara fantástico, rapaz. Esse menino sabe tudo, viu? Ô, gente. Estou indo embora. Muito obrigado pra você que esteve com a gente até agora. O que vale a pena realmente na vida da gente é ter bons pensamentos e boas atitudes. Faça como essa menina linda aqui. Essa mocinha aqui. Veio aqui, já doou o cabelo e o cabelo vai virar uma peruquinha pra ajudar muitas pessoas. Não é mesmo, Dudinha? Então, muito obrigado. Agora é hora de ficar bem informado com o Marcelo Casagrande na primeira edição e depois chega a Bíblia Pirizola. Beijos pra você e amanhã a gente se vê. Dá um tchau pra rapaziada. Tchau, gente. Deixa eu sair com você. Vou dar a mãozinha aqui. Tchau, 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 gente. Valeu, valeu. Opa! Tchau, 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 tchau.